Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao mini curso de desenvolvimento de placas de circuito impresso utilizando o Altium Design. Provavelmente, tu já viu diversos dos designs de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi com vocês aqui no canal, e por isso, eu preparei um mini curso mostrando para vocês como que eu faço esse desenvolvimento. É um curso focado para você que é iniciante e que quer entender como que funciona o processo de desenvolvimento de um projeto de hardware completo. Desde lá do esquemático, seleção de componentes eletrônicos, preparação da sua borde, desenhos dos efeitos na borde, e até a extração dos arquivos de fabricação para que tu tenha um projeto de hardware completo. Esse mini curso vai ser separado em algumas aulas, e hoje eu quero trazer a introdução para vocês do Altium Designer e mostrar para vocês como que a gente vai iniciar um projeto e os arquivos que estarão dentro desse projeto. Para a próxima aula, a gente vai falar sobre o esquemático, seleção dos componentes eletrônicos, desenho do esquemático, e como que a gente utiliza o Altium Designer e todas as ferramentas para desenvolvimento desse esquemático. Na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a borde, como que a gente faz o desenho da borde da nossa placa de circuito impresso, o outline, os efeitos, posicionamento de componentes eletrônicos, desenho de trilhas e desenho dos planos também, plano de terra, plano de VCC ou plano de algum sinal que você deseja. E na terceira aula, a gente vai tratar sobre os arquivos de fabricação e como deixar todos os arquivos preparados para que tu possa fazer uma fabricação dessa placa de circuito impresso. É um mini curso trazendo o básico de cada um desses conceitos utilizando o Altium Designer, por isso eu entendo que você, iniciante, vai sim conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Caso você já saiba desenvolver placas de circuito impresso, também é uma ótima oportunidade de tu aprender como que desenvolve placas de circuito impresso utilizando o Altium Designer. Então vamos lá que eu quero começar a compartilhar todo esse conhecimento com vocês. A ferramenta que eu selecionei para dar esse mini curso é o Altium Designer, porque é uma das ferramentas mais profissionais que a gente tem no mercado hoje. O Altium Designer também é um dos mais utilizados no mercado de trabalho, então acredito que vão ser conhecimentos que vão te ajudar bastante a evoluir e depois talvez conseguir vagas relacionadas a desenvolvimento de hardware nas empresas. O Altium Designer possui uma licença free de um mês para todo mundo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aqui na descrição também, no mesmo link, você pode encontrar a licença para estudante de até seis meses. Esse período é mais do que o suficiente para que tu possa desenvolver a tua placa de circuito impresso enquanto assiste as videoaulas aqui. E para os estudantes é um tempo ótimo para que tu possa desenvolver diversos projetos e aprofundar e aprimorar as suas habilidades utilizando o Altium Designer. Agora vamos começar. Então agora vamos começar aqui dentro do Altium Designer e eu quero mostrar para vocês como que a gente vai iniciar um novo projeto e quais arquivos vão compor esse projeto. A gente começa aqui em cima em File, New, Project e agora a gente pode nomear o nosso projeto, eu vou colocar aqui como Aulas Altium. Vou salvar aqui na pasta onde no computador eu gosto já de salvar os projetos e vou criar o projeto. Você vai ver que aqui na sua aba lateral você vai ver todos os projetos que já estão abertos. Eu tenho diversos projetos aqui que eu já desenvolvi e aqui estão então Aulas Altium, que é um novo projeto que a gente desenvolveu e dá para ver que não tem nenhum documento aqui dentro. E os dois principais documentos para esse desenvolvimento serão um documento de esquemático e um documento de borde. Já vou explicar para vocês a diferença entre esses dois documentos e o que cada um faz dentro da nossa placa de circuito impresso. Vamos clicar com o botão direito, adicionar o projeto, um esquemático. Aqui está a nossa folha de esquemático. E eu também vou novamente clicar com o botão direito e adicionar uma PCB, que é um arquivo de borde. Ok? Agora aqui eu já tenho os dois documentos que eu preciso para o desenvolvimento dessa placa de circuito impresso. A gente vai tratar nas aulas cada um desses documentos, mas passando uma visão geral do porquê que eles são importantes e a diferença entre eles é a seguinte. O nosso documento de esquemático vai compor todos os componentes eletrônicos e a ligação eletrônica entre eles. Nesse momento a gente vai estar muito mais focado em selecionar os componentes que a gente vai utilizar nesse projeto. Então o exato componente que depois a gente vai manipular na nossa placa e também a ligação eletrônica entre esses componentes eletrônicos. Nesse momento nós não estaremos desenvolvendo a borde, nós não estamos fazendo a trilha desenhada real que vai para a nossa placa de circuito impresso. Apenas vamos selecionar esses componentes e dizer como que eles ligam entre si. No documento de borde, aí sim é onde a gente vai fazer o design da nossa placa de circuito impresso. É onde a gente vai colocar todos os elementos, a gente vai posicionar cada componente eletrônico nessa placa, desenhar de fato as ligações eletrônicas entre eles, construir os planos de terra, os planos de VCC, todas as questões ali envolvendo o design de fato da nossa placa de circuito impresso e como que ela precisa ser depois fabricada. Então essa é a diferença entre os dois documentos. A gente vai ter uma aulinha para que eu possa mostrar cada um dos botõezinhos da ferramenta, como que eu desenvolvo aqui dentro do Outroom Designer, essas questões de cada um deles, mas eu quero mostrar para vocês em um projeto que eu já desenvolvi aqui, um projeto que está pronto, como que funciona cada um desses documentos. Olha só, eu vou abrir aqui um esquemático de um outro projeto, de um projeto bem simples que eu tenho aqui. Observem que aqui não tem nada a ver com desenho de placa, tem os componentes eletrônicos aqui presentes desse projeto, o que eu selecionei de componente eletrônico, e a ligação entre eles. Estão vendo? É assim que vai ficar a carinha do esquemático depois. Nesse momento, a gente vai se preocupar bastante aqui com a seleção de componentes eletrônicos. Vou fazer uma pesquisa rápida para vocês verem mais ou menos já como que funciona. Eu vou pegar LED 0805, que é um tipo de LED que eu gosto bastante de utilizar por aqui. Vou fazer essa pesquisa aqui. Olha só, já apareceu bastante modelinhos aqui para mim, e isso é uma coisa muito bacana do Altium, que eu tenho uma opção, uma biblioteca de componentes eletrônicos muito grande. Isso porque a Altium tem parceria com a Octopart. Vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui nesse componente eletrônico, e já vem aqui diretamente no site do Octopart, que faz essa junção de todos os componentes eletrônicos, de todos os fabricantes, e já nos dá muita informação aqui sobre esses componentes. Posso acessar diretamente o datasheet, caso eu queira verificar se esse componente eletrônico realmente é relevante ou não para a minha placa. E aqui estão os CAD models, que são os desenhos desse componente eletrônico, que é o que a gente vai utilizar depois na nossa placa de circuito impresso. É legal notar que quando tem esse chipzinho verde aqui, na descrição do componente, significa que eu tenho um modelinho dele para ser inserido na placa de circuito impresso. Então, olha só a quantidade de componentes, só procurando por LED, que eu tenho aqui disponíveis já com tudo pronto, sem eu precisar desenhar do zero a biblioteca. Isso é uma das maiores vantagens, na minha opinião, de utilizar o Outtune Designer, porque desenhar a biblioteca do zero, de componentes eletrônicos, demanda bastante tempo, e a probabilidade de você, iniciante, desenvolver um desenho errado é muito grande. Eu sei porque já aconteceu comigo várias vezes, então não foi nenhum nem dois projetos que eu desenhei algum componente errado. Então, vai por mim, isso aqui é uma mão na roda para a gente só pegar e utilizar o componente eletrônico que a gente precisa para o desenvolvimento do projeto. Essa aqui, então, é a carinha do nosso esquemático. E agora eu também quero mostrar para vocês esse mesmo projeto, como que ficou o arquivo de borde. Olha só, a diferença, então, entre um esquemático e uma borde. Aqui a gente já vai tratar de todos os aspectos estéticos da nossa placa de circuito impresso, a manipulação de cada uma das camadas, do que tudo que está escrito, desenhado, posicionado na nossa placa de circuito impresso. Então, aqui eu estou tirando as camadas para que vocês observem como que funciona, o que a gente desenhou em cada uma das camadas. E a gente vai ter uma aula especial só para tratar como que a gente vai manipular as ferramentas que a gente pode utilizar nessa parte de desenvolvimento da nossa borde, da nossa placa de circuito impresso aqui dentro do Outing Design. O que é muito interessante também, que eu já quero mostrar para vocês, é isso aqui, a gente pode fazer uma visualização em 3D da nossa placa de circuito impresso, que é um recurso excelente, assim, para que a gente possa saber se realmente tudo está posicionado no local correto, se a proporção dos componentes eletrônicos também está ideal. E, normalmente, se a gente observa aqui nesse 3D alguma coisinha que chama a atenção, alguma coisa que não parece que está muito certa, com certeza é necessário fazer uma revisão da borde ou do esquemático, para a gente manter tudo em ordem no projeto. Então, assim, é exatamente como a minha placa de circuito impresso vai sair, né, depois que ela for fabricada. E foi exatamente assim que eu recebi ela. Olha só. Essa daqui é a versão dessa placa pronta, então, essa mesma placa que está aqui no projeto, que eu mostrei para vocês, está ela aqui na minha mão. Olha só que legal. Então, fica bem fiel, bem real ao desenvolvimento. Até mesmo porque a gente está fazendo exatamente os arquivos que serão utilizados depois para a fabricação. De introdução do software, então, é isso. Essa foi a nossa primeira aula do mini curso de Auto & Designer que eu estou preparando aqui para vocês. E na próxima aula, a gente vai falar sobre detalhes do esquemático. Então, fiquem ligados e boa evolução e bom estudo a todos. Tchau, tchau!